Buracos negros são objetos confusos que levam a física ao limite. Os mais massivos se escondem nos centros de grandes galáxias como a nossa. Eles dominam o centro galáctico e, quando uma estrela se aproxima demais, a poderosa força gravitacional do buraco negro destrói a estrela enquanto eles se alimentam dela. Nem mesmo as estrelas mais massivas resistem. Mas os buracos negros supermassivos, SMBHs, não começaram tão massivos. Eles atingiram sua massa gigantesca acumulando material ao longo de vastos períodos de tempo e fundindo-se com outros buracos negros. Existem grandes lacunas em nossa compreensão de como os SMBHs crescem e evoluem. E uma maneira de os astrofísicos preencherem essas lacunas é observando os buracos negros enquanto consomem estrelas. Todo mundo sabe que não podemos observar buracos negros diretamente porque nem mesmo a luz pode escapar deles. Mas os buracos negros exercem controle quase total sobre seus arredores imediatos e, à medida que dobram a matéria perto deles à sua vontade, essa matéria cria um espetáculo de luz em vários comprimentos de onda. Os astrônomos têm ferramentas poderosas para observar toda essa luz. Um deles é o Nostar da NASA, o nuclear Spectroscopic Telescope a RAI. É um telescópio espacial lançado em 2012. Ele observa os raios-x de fontes astrofísicas como o SMBHs. Nostar desempenhou um papel crítico em um novo estudo publicado no Astrofisical Jornal. Seu título é o evento de ruptura das marés AT-2021 e ele, evidências de reflexão relativística do disco e rápida evolução do sistema disco Corona. O principal autor é Yuan Yao, um estudante de graduação da Cauteche. Quando um buraco negro destrói uma estrela que se aproxima demais, isso é chamado de evento de ruptura de maré TDEAT 2021. E bem o nome de um TDE que ocorreu em um SMBH em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz da Terra. O SMBH é cerca de 10 milhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. É o quinto exemplo mais próximo de um buraco negro destruindo uma estrela e deu aos astrofísicos uma oportunidade vantajosa de estudar os Desconostar e outros telescópios. Os buracos negros às vezes são cercados por vastos discos de material chamados discos de acreção. Os discos são acumulações de gás que se formaram durante longos períodos de tempo, às vezes milênios. Os discos podem ter bilhões de quilômetros de largura e, à medida que giram em direção ao buraco negro, o gás esquenta e pode ofuscar galáxias inteiras. Estes são os buracos negros que os astrofísicos podem observar porque, sem o disco e sua luz, o buraco negro é apenas um buraco negro. Mesmo que o disco seja brilhante, quando o buraco negro rasga uma estrela e a consome, a luz desse TDE ainda é visível. O TDE pode levar apenas algumas semanas ou meses do início ao fim, o que os torna alvos viáveis para observação. Os astrofísicos estão especialmente interessados em eventos que podem observar em sua totalidade por razões óbvias. Quando o buraco negro neste TDE separou a estrela condenada, houve um aumento tárdio, mas dramático, nas emissões de raio-x. Os raios-x são um sinal de que o TDE estava criando material superaquecido em uma estrutura acima do buraco negro chamada, corona. É aqui que entra o NUSTAR. Quando se trata de telescópios espaciais, o NUSTAR é melhor em observar raios-x em detalhes. E a proximidade do AT 2021 web conosco deu aos astrofísicos uma oportunidade notável de observar a coroa e o que acontece com o material estelar antes de um buraco negro totalmente devora. A região mais próxima do buraco negro é densamente compactada. Isso aquece o gás a temperaturas extremas, arrancando elétrons dos átomos e criando plasma. A coroa é feita a desse plasma de bilhões de graus. A causa exata de sua formação ainda está sendo estudada, mas provavelmente tem algo a ver com as linhas do campo magnético no disco de aqueção. As linhas são previsíveis nas regiões externas do disco, mas mais perto, as linhas de campo podem se emaranhar, quebrar e se reconectar. Essa atividade pode acelerar tanto as partículas que elas formam a coroa superaquecida e emitem raio-x. Os eventos de ruptura das marés são uma espécie de laboratório cósmico, disse o coautor do estudo Suvijes Ari, astrônomo do Space Telescope Science Institute em Baltimore. Eles são nossa janela para alimentação em tempo real de um enorme buraco negro à espreita no centro de uma. Galaxi aponta um estudo anterior de 2022 na Nature Astronomy e mostrou que quando um buraco negro emite seus jatos, ele carrega material da coroa com eles. Parece lógico, mas há 20 anos há um debate sobre se a coroa e o jato eram simplesmente a mesma coisa, disse o astrofísico Mariano Mendes, principal autor do estudo. Agora vemos que eles surgem um após outro e que o jato segue a coroa. Mas esse estudo não foi baseado em observações de um TDE. Esse estudo levou nossa compreensão ainda mais longe, mostrando a ligação entre uma estrela que se aproximou demais de um buraco negro e a formação da coroa, precursora dos jatos relativísticos de um buraco negro. Quando uma estrela chega muito perto de um buraco negro, o lado da estrela mais próximo do buraco é despedaçado primeiro. Isso destrói a forma esférica da estrela e cria um fluxo de gás que flui para o disco de acreção do buraco negro e começa a girar em torno do buraco. À medida que o fluxo de material gira em torno do buraco, ele colide consigo mesmo. Os cientistas acreditam que as colisões criam ondas de choque e fluxos externos de gás. Esses fluxos emitem luz em todo o espectro, incluindo UV-raio-x. Esta ilustração mostra um fluxo brilhante de material de uma estrela, despedaçado ao ser devorado por um buraco negro e supermassivo. NASA, JPL e Calteixe. Esta ilustração mostra um fluxo brilhante de material de uma estrela, despedaçado ao ser devorado por um buraco negro e supermassivo. NASA, JPL e Calteixe. Eventualmente, o material se estabiliza e suas emissões de luz também diminuem. Demorou cerca de 100 dias para a estrela se, desintegrar, para o material aquecer e depois esfriar. O ZIC Transient Facility, ZTF, foi o primeiro a detectar o TDE em 1º de março de 2021. Em seguida, o Observatório Swift da NASA e o Telescópio Neutron Star Interior Composition Explorer, NISER, realizaram suas próprias observações. Cada um deles é mais sensível a diferentes comprimentos de onda da luz e, quando trabalham juntos, fornecem, imagens mais completas de eventos astrofísicos complexos, como os DES. Mas após o período inicial de aquecimento e resfriamento, algo inesperado aconteceu. Cerca de 300 dias depois que a ZTF detectou pela primeira vez o buraco negro destruindo a estrela, o NUSTAR da NASA realizou suas próprias observações. O NUSTAR encontrou a coroa quente, mas os cientistas ficaram surpresos quando não havia jatos. Coronais geralmente aparecem com jatos relativísticos vindos de lados opostos de um buraco negro. Nunca vimos um evento de interrupção das marés com emissão de raios-x como este sem a presença de um jato. E isso é realmente espetacular porque significa que podemos separar o que causa jatos e o que causa coronai, disse o principal autor e o anhal. Nossas observações do AT 2021 e o EBA estão de acordo com a ideia de que os campos magnéticos têm algo a ver com a forma como a coroa se forma, e queremos saber o que está fazendo com que esse campo magnético fique tão forte. Esta figura do estudo mostra a parte da luz do TDE detectada em diferentes comprimentos de onda por diferentes observatórios. O painel superior mostra picos de luz UV óptica perto do início do evento e depois à noite, mas o painel do meio mostra o aumento nas emissões de raios-x que o NUSTAR observou, roxo. A coroa quente criou as emissões de raios-x. Crédito da imagem, Yuan Yao e outros 2022. Esta figura do estudo mostra a parte da luz do TDE detectada em diferentes comprimentos de onda por diferentes observatórios. O painel superior mostra picos de luz UV óptica perto do início do evento e depois à noite, mas o painel do meio mostra o aumento nas emissões de raios-x que o NUSTAR observou, roxo. A coroa quente criou as emissões de raios-x. Crédito da imagem, Yuan Yao e et ao 2022. APS 937-8. AT 2021. EBA é diferente de outros T's observados. É mais brilhante do que qualquer outro TDE sem jato. O brilho atingiu um pico de 30 KV, que é de 300 milhões de graus. Seu brilho permitiu que os pesquisadores obtivessem uma série de espectros de raios-x de alta qualidade, incluindo o primeiro espectro de raios-x rígido de um TDE sem jato de até 30 KV. Escrevem os autores em seu artigo. O intrincado comportamento da luz em todo o espectro mostra o que está acontecendo nesses eventos complexos. Este estudo vincula os T's à formação da coroa de um buraco negro e, eventualmente, seus jatos. Mas é apenas, um TDE, e os astrofísicos precisam de mais observações dos T's para compreender as relações entre os três. O principal autor, Yao, está liderando um esforço para encontrar mais T's. Apenas mais dados de telescópios como Nustar e outros podem fortalecer nossa compreensão de buracos negros, T's, coronai e jatos. Queremos encontrar o máximo possível.